Música 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 Eu nem tenho serviço aqui com seu bilho por 500 reais Pra mim era serviço pra eu tirar numa semana, mas pelo jeito que eu tô vendo vai pra 15 dias Mas também fazer empreitado com um homem daquele é muito difícil, é todo atrapalhado rapaz Só leva canudo que sua água tá ferendo Mas é nada O que eu vou pagar certas pessoas é melhor que eu vou se lascar e fazer sozinho Eita viu, que choveu por aqui Olha o monte de lama, mas também nunca mais eu apareci por essas bandas Tomara que Raquel não tenha dito a seu bilho que eu tava andando pelo meio do mundo Porque ele tinha pedido pra ficar aqui né, pra ajudar ela Mas também eu ia bem deixar de estar lá ganhando muito pra vim ganhar pouco aqui Música Música Pia Dizem que ia terminar o serviço dentro de uma semana Dessa devagarinho Isso foi por um mês Eu não quero saber de nada, paguei por 500 Agora ia com o senhor O homem não oferece um copo d'água nem uma trocada não Nunca vi uma coisa dessa não Aí é nada Quem não tem dor Vai dor mesmo Ó Terminei E ficou mais limpo do que quando ela lava Ó É Mas tá já puxa né com essa carroça Ó Não joga muita água aí não Porque você tá vendo que o lambeiro da gota sai onde tá aí Oxe É Agora lasca ó Eita isso com o que nos pés Bota uma bota se não quiser se melar Seu Bil, desculpa me perguntar As suas empregadas não vem mais não foi? Porque quando elas estão aí sai o mesmo cafezinho Algo com você não sai é nada viu Vai Pia Mocinha curiosinha é seu Vardé Quer saber das coisas pra tá botando na boca do mundo Fofoqueiro Olha Tô pagando o senhor é pra trabalhar não é pra comer Os quinhentos que eu lhe paguei dá pra comprar tudo Já vinha comido de casa Ihihih Saiu o cabra só trava aí porque precisa O cabra difícil da peste Aqui uns dias eu não quero empregado nenhum aqui Só pra dar dor de cabeça e tá soltando lorota Uh Misericórdia Tem um homem ali estranho parado mesmo de frente do rancho de seu Bil Quem danada é esse Vigil sozinha nessas estradas faz até medo Ainda bem que é mesmo de frente qualquer coisa eu grito Oxe Tem aquela cara que vem ali Toda laranja Parecendo uma borboleta Ah seu Vardé aí é o senhor é Eu olhei dali não lhe conheci não já tava era com medo Hum E até eu tava sentindo a sua falta mesmo por aqui que nunca mais eu tinha lhe visto Pronto Tá aqui a roupa daquela sujeita Que eu tenho certeza que ela tava batendo no portão aí atrás dessas coisas Ela saiu de cabeça quente ontem virada no diabo Mas ela vem buscar Agora no portão ela não passa Porque o desaforo que ela fez com eu ontem Mas rapaz Eu vi a hora hoje manchelajado da coluna Felicidade que eu passei aquela pomada geló Então é bonzinho viu E não me cortei daquele bardo A bicha tava com cor no escuro Foi Ó o céu meu tá aí Tá lá pra dentro Eu vou lá viu Uhum Quando o caba tá com o pé frio é a desgraça mesmo viu E um cacho de banana aí que eu acho que tinha palado e oitenta banana foi roubado Não Aqui tá perdido O filho da casa das arene uma instalação todinha Do porto pra contoneira carregado também Eu vou dizer a você viu Não carrega o frio que não é porque tava pregado Seu Bil Raquel Cheguei Tem peixe que tá chamando pra ele Mas não acredito não É que vem aparecer Bem que o povo diz Deixa a porta aberta entre gato e cachorro Ah pois a gata chegou Miau É pra lá Gata rabugenta Oxê por que você tá me ofendendo tanto Vinha se enxergar o rancho hoje foi Oxê seu Bil tava tão doente Na verdade tô me recuperando ainda Você tava doente? Tava Mas só me troca com gente ruim, enrolão e mentiroso Eu nunca vi uma coisa dessa não Raquel disse rapaz que tu tava no meio do mundo falando Oxê rapaz chama Raquel aqui pra ela provar na minha frente Chama ela? Sim E aquela freguesa não desapareceu daqui? E ela foi pra onde? Ganhou o mundo ontem e não chegou lá no Caruaru não foi? Tu vai de onde? De Caruaru mas lá mesmo ela não foi não Ah pois deve ter cavado o buraco e se enfiado dentro né? Eu não quero ela aqui de jeito nenhum Ficou aí ontem tirando outra da minha cara e me desobedecendo rapaz Antes ela me chamava de senhor Seu Bil Aí ontem ela me chamava de meu filho Se calhar é meu filho Se calhar é meu filho Se calhar é meu filho Oxê da coisa ela mudou muito viu? Foi Tem respeito que não é mais de jeito nenhum não Oi após já que ela não tava eu vou ficar aí viu Fica aqui? Sim vou lá pra dentro Fazer o que? Oxê vou arrumar as coisas Não minha filha aqui a casa eu já dei uma limpeza grande Tô prestando de empregado nem torcendo Oxê quem foi que arrumou as coisas? E hoje em dia eu tive arrumar minhas coisinhas eu mesmo É eu sozinho e Deus no céu e pronto Não quero ninguém Se quiser vir outro dia você venha Mas hoje eu não tô com cabeça Eu tô com vontade de mandar seu Vardé desaparecer daqui Que ele tá com muita besteira Oi vem cá Oxê faz esse favor assim pra ela Ela deixou a segunda benda dela aqui ó Aí tu deixa que eu não quero ver na minha porta nem pintada ouro Oxê não tem nada a ver com isso não seu Bil Não tem Olha a tua paredeira Aí tu leva a ver se eu quero É vir pra o Bil Mas eu não sei se o seu carro não tá lá Ó tu te vira e desaparece daqui não Eu tô sem paciência Você só tá com problema Olha que tal nós dormi hoje junto? Dormir? Sim Eu quero quase dormir com tu enrolona Ai eu fico a noite toda minha acordadinha Não 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 tem negócio Eita Isso aí é outro curioso E fofocai da desgraça Não diga tu Eu só tô pegando em bomba Puda Desaparece Você tá muito bravo Um, dois, três Um, dois, três Você pode? Diga Ó Com aquelas outras comadres sempre você dava uma brincadinha né Sim E essas outras duas por ultima agora Você deu alguma tacadinha? Não seu Fardé Com essas duas não Uma tacadinha vai ser do senhor Aparece daqui Fofoqueiro Não pensa aqui mais não Vê se já tá se faz o mesmo Fofo Fofo